Como vocês já estão conseguindo soltar o quê? A voz. Gente, quando vocês chegaram aqui, vocês conseguiram soltar a voz? Sim ou não? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não humor? De não humor? Então esse é o nosso maior compromisso daqui com o dia. Toda mulher tem um arsenal de raiva bem abastecido. Que pode ser útil contra as opressões pessoais e institucionais. Que são a origem dessa raiva. Usada com precisão, ela pode se tornar uma poderosa fonte de energia. A serviço do processo e da mudança. E o homem também pode fazer comida. E o homem também pode adaptar. O homem pode limpar a casa de ser o homem. Eu tenho quatro irmãs e três moram no interior. Então só quem está aqui é a Renata. E a Renata é a madrugada do Felipe. É a Renata que se estiver doente, ela vai na minha casa fazer comida pra mim. E por mais que a sua vizinha às vezes não tenha como te ajudar, está lá contigo pra chorar com você. E eu não acho que exista território em qualquer parte do mundo que tenha mecanismos, estratégias e instrumentos de sobreviver, de resistir, de ter resiliência do que a favela. E a gente vai conversar depois um pouco sobre situação de violência. Porque ela é muito mais ampla do que muitas mulheres imaginam. Eu sou, nós somos e essa história não é única. Ela é nossa, ela é partilhada, ela é construída e reconstruída à medida em que a gente se encontra, à medida em que a gente troca. Eu sou, eu sou e vou até o fim, casar, pois é. É! É!